Para a meditação de hoje, João 16,33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, amém. Eu te convido a aprender comigo o lindo passo a passo dessa tartaruguinha peso de porta, eu tenho certeza que você vai amar e vai fazer e vai vender muito essa peça, eu amei gente o resultado e eu tenho certeza que vocês também vão amar. Então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje? Oi meus amores, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos fazer um peso de porta muito lindinho. Eu peguei a medida aqui de 30 cm de um círculo e vou alinhavar. Eu estou usando a linha de pipa e estou usando dois fios, tá? Para ficar mais forte. Na hora de puxar o nosso lindinho, eu vou não estourar a linha. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar com seus amigos que também gostam de artesanato. E ajudar o nosso canal a crescer. Eu agradeço muito a vocês que têm ajudado aí o canal a crescer. Que têm compartilhado aí os meus trabalhos. Muita gratidão a todos vocês, que Deus abençoe. Deixe seu comentário aí, para me saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram. E qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Eu vou fazer um nó em cada uma das pontas dessa sacola. E vou virar do avesso, para os nozinhos ficarem para a parte de dentro. Ficando assim. Agora eu vou colocar aqui dentro. E vou preencher o restante com enchimento. Como a minha fibra de enchimento acabou. Eu vou usar essas espumas aqui mesmo. Para poder fazer o nosso trabalho. Eu espero que dê certo. Mas eu vou comprar em breve a minha mais fibra de enchimento, tá? E eu vou usar um CD aqui também, nessa parte de cima. Eu vou colocar o CD aqui. E depois eu vou ir preenchendo. Para a gente saber, né? A hora de fechar aqui, né? Que a gente precisa saber a hora de fechar. Fica melhor com a fibra, tá, gente? Isso aqui é porque eu não tinha mesmo a fibra para fazer esse enchimento aqui. Aí a gente se vira como pode. Aqui por cima do CD não pode ficar nem a espuma. Vou passar mais uma vez aqui para reforçar esse alinhavo. Pronto, agora eu vou reservar essa parte aqui. E vamos para a próxima parte. Cortei mais um círculo. E a medida desse círculo é de 24 cm. E vou alinhavar também. Ó, nós vamos colocar um CD aqui dentro. Esse CD está encapado. É porque eu estou usando um que eu ia fazer um artesanato aqui e acabei não usando. Por isso que está encapado. Mas não precisa encapar ele, tá? É porque eu só estou aproveitando um que eu ia fazer um artesanato aqui e que não deu certo. Esse aqui é outro tom de verde, tá? Para as patinhas, eu cortei uma medida de 12 cm. Eu cortei 4 círculos para as patinhas de 12 cm e vou alinhavar. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é na medida de 19 centímetros E vamos alinhavar também Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse círculo tem 9 centímetros E eu vou dobrar uma vez Duas vezes Agora o círculo de cor rosa Eu cortei 12 centímetros e meio E vamos fazer uma flor Vamos dobrar uma vez Duas vezes E eu vou dobrar uma vez E eu vou dobrar uma vez Vou fazer outro desse aqui e já volto Terminei as duas E cortei um círculo Para o miolo da nossa flor De 8 centímetros Eu vou fazer o miolo na cor rosa Também Mas vocês podem estar fazendo de outra cor Nesse miolinho eu vou colocar enchimento também Eu cortei uma tira de tecido Um tecido mais fininho Com a medida de 5 centímetros e meio De largura Vou dobrar ao meio E vou alinhavar Eu vou virar ao cd assim Um tecido mais fininho Ficou assim Essa parte aqui fica para frente Para cima Agora vamos montar A nossa tartaruga Eu vou passar bastante cola aqui Ai gente eu esqueci Mas essa parte aqui ó Tem que vir assim de baixo Tá Coloca em cima e embaixo E vamos colocar aqui ó Agora as patinhas nós vamos colocar aqui Agora vamos colar a cabeça Eu vou fazer assim ó Com a cabeça E essa parte aqui ó Olha Ela vai ficar assim Eu vou colar essa parte aqui Assim Na direção aqui ó Agora eu vou colar a minha flor Aqui Olha que linda que está ficando Esses coraçõezinhos Eu cortei com a própria malha Tá Vou fazer os olhinhos Com dois botões Mas você pode estar usando pérola Pode usar feltro também Para fazer os olhinhos codes E expecting La instante Mas eu vou при dersel 심 Veja E Veja Do Veja 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 Vou fazer um lacinho, eu peguei a medida de 12 cm por 7,5 cm do tecido de cetim. Vou fazer assim para dentro e vou dobrar para o meio e vou alinhavar, é um lacinho bem pequenininho. Vou colar esses coraçõezinhos aqui também, para dar um charmezinho a mais na nossa tartaruga, peso de porta. Eu estou encantada com esse peso de porta, como sempre, sou encantada com todos os meus trabalhos que eu faço. Aqui sujou um pouquinho de cola, a gente sempre tem que inventar alguma coisa para esconder os acidentes que acontecem. Viu, gente? Que fofura! O resultado da nossa tartaruga. Eu esqueci, gente, colocar aqui uma pérola, um efeitozinho. Qualquer vocês podem estar colocando aí. Prontinho! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau! Tchau!